O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corações Trazendo a sua alegria e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de alma são curados Os cativos de oprimido vivem são Os enfermos e doentes são Sarados Pois o Espírito de Deus está aqui A que nós devemos fazer? Pai, eu quero Te adorar Pai, eu quero Pai, eu quero Em espírito e em verdade Em espírito e em verdade Não apenas no átrio O santo lugar Eu quero Eu quero me entronizar Entre os querubis Olha que coisa vinda Aí diz assim, ó Oh, leva-me à sala do trono Adore a Ele Pelo sanctuário E vivo Carino É do sangue de Jesus Eterno e sumo sacerdote Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Tem dias que o que nós precisamos é entrar na sala do trono No Antigo Testamento, nós não podíamos entrar na sala Tinha que ficar no átrio Alguém tinha que entrar lá, o sumo sacerdote Tinha que entrar pra fazer o sacrifício Era uma vez por ano Aí Jesus vem Aleluia Ele é o amor de Jesus Aleluia Jesus vem e fala assim O Sanderson vai estar lá E ele vai querer falar comigo Então vamos acabar com esse negócio Aleluia Aí Jesus morre em morte de cruz O vela do tempo se rasga do alto abaixo E ele fala Agora você tem liberdade Não é pra ficar no átrio É pra entrar no santo dos santos Aleluia 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 E falar comigo Eita glória Aleluia É por isso que quando você está lavando louça Muitas vezes As lágrimas vêm E nós choramos Às vezes está lavando Hoje não se lava muita roupa na mão Mas antigamente A mamãe falou assim Olha, vocês precisam aprender a lavar roupa Porque de repente você casa com uma moça Que não sabe lavar roupa Você tem que lavar Então calça disso Vamos lá No tanque Passa aqui o sabão A escova E vamos lá E a gente estava escovando Ai Jesus Tu és lindo As lágrimas se misturavam ali E a glória de Deus Descia naquele lugar Porque agora nada te impede De entrar No lugar santo Do santo Aleluia Quem sabe lá no cantinho do seu quarto Num lugar onde você tem costume De dobrar o joelho Quando você dobra o joelho O Espírito Santo está do lado Dizendo assim O que quer que eu te faça Aleluia E quando você entra lá No banheiro do teu trabalho Você acha que ninguém está te vendo E você fala assim O Espírito Santo de Deus Está do teu lado Te ajudando E trabalhando em teu favor Aleluia Então nós temos liberdade De adorar a esse Deus Lindo e maravilhoso Aleluia Glória a Deus Hoje quando eu fiquei sabendo Que eu ia ministrar Hoje quando eu fiquei sabendo que eu ia ministrar Aleluia Me pegaram no pulo Conversando com minha mãe E estudando um pouquinho a palavra do Senhor Porque como eu falei para vocês Todo dia de manhã Eu vou lá Luciano Tomar meu café Então nós assentamos a mesa Tomamos café E brigamos um pouco Mas a nossa briga É no devocional E às vezes Paulo Eu chego para ela e falo Mãe Tal coisa Aquilo que eu perguntei para ti E ela olhou para mim E falou assim Se você é pastor Não sabe muito Menos eu Mas é algo Lindo Davi Aquele hino que você aprendeu Vai dedilhando ali para mim Meu filho Abra tua Bíblia No livro Do Evangelho O nosso Senhor Jesus Que escreveu João Capítulo de número 15 O verso de número 16 Parte A do versículo Hoje eu fui para um lado Eu fui para o outro Eu confesso que até aqui na hora Eu ainda Mas o Senhor falou assim É o que eu quero é isso Então é isso que nós vamos falar E o Senhor tem certeza Que ele tem algo extraordinário Para as nossas vidas Levou o exército do Senhor Escreveu João Capítulo 15 Verso 16 Parte A Do versículo Diz o seguinte Todos acharam? Amém Vós Não me és Amém Amém Mas eu vos escolhi A vós A vós Amém Amém Tem outra tradição Que vai estar assim Obrigado Jesus Vós não escolhesteis a mim Mas eu Escolhi você Aleluia O mais lindo Que é De tudo Aquele dia que você está Meia bravo em casa Você fala assim Por que eu? Por que eu? Quantas vezes em casa No meu particular Com o Espírito Santo De Deus Eu cheguei Para o Senhor Francisco E falei assim Senhor Por que eu? Tantas pessoas Capacitadas Tantas pessoas Que podiam fazer melhor Mas por que eu? Aleluia E o Senhor falou Por que você? Aleluia A Bíblia vai falar Que Moisés Ele Está Levando o povo Para a terra prometida No meio do caminho Ele se encontra Me ajude aí Meu professor Se não me engano Com os moabitas E ele vai pelejar E a Bíblia diz que A batalha ali Ela é Ferrenha E parece que Está As coisas De igual Para igual Em um dado momento Moisés levanta Suas mãos E quando ele levanta Suas mãos O povo O exército Do Senhor Começa a vencer A batalha Glória a Deus Mas em um dado momento Moisés cansa Porque quem Fica com a mão levantada Sabe que pesa E ele vai abaixando As mãos E o exército Começa a perder terreno Então U E Arão Eles observam E eles Correm E seguram Os braços De Moisés Porque quem Sabe Você olha E fala Eu não tenho Capacidade Eu não posso Mas Deus Ele coloca Pessoas Ao nosso lado Para nos ajudar E segurar Os nossos braços E as vezes A gente acha Que segurar O braço De alguém É pouco Mas é isso Que eu vou fazer Se contente Com aquilo Que Deus Colocou Sobre a tua Responsabilidade Mas lá No campo De batalha Tem um jovem Que quando Ele vê Que o povo Está O exército Está recuando Ele grita E fala Não Vamos avante Nós somos Um povo escolhido Somos um povo De Deus Nós não podemos Deixar Não Vamos lá Nós vamos Vencer a guerra E o povo Se anima Os soldados Se animam E consegue Seguir Ele Vai E ele olha Que Moisés Está com os braços Levantados E Deus Dá a vitória Nos momentos Difíceis Da nossa vida O que é que nós fazemos? Nós recuamos Mas o Senhor Está falando Nessa noite É o momento De avançar Mas o gigante É grande E avança Porque o teu O Deus Ele vai A tua frente Ele vai Quebrando os ferrolhos Ele vai Destruindo as muralhas Ele vai A tua frente E te garante A vitória Mas quem sou eu? Moisés Observa E vê Aquele jovem E ele olha E fala assim Para ele Fica comigo Eu tenho visto O que você tem Feito E o mais É que Deus Tem se agradado De ti E hoje Oséias O teu nome Eu vou mudar A partir de hoje Não vai ser Mais Oséias Vai ser Josué Porque Deus É contigo Por onde quer Que andares Ele te dará Vitória O mais interessante É que lá Na frente Pois ele morre Fica sozinho Paulo E daqui a pouco Ele olha E fala assim Eu Levar esse povo Aí o Senhor Deus Prada dos céus E fala com ele Josué É morto Esforça-te Tem bom ânimo Aleluia A palavra de Deus Hoje é Não escolheste Vós a mim Mas eu Escolhi a vós Mas eu sou pequeno Não importa É você que eu vou usar Mas tem muitos Não importa É você que eu vou usar Mas tem outros Que são doutos Mas é você que eu vou usar Eu sou debilitado Mas é você Que Deus quer Usar nessa terra Glória Mas eu já fiz muito Na minha casa Eu não canso de orar Eu não canso de clamar Eu não sei mais o que fazer Adore Porque enquanto você adora Ele cuida Enquanto você adora Os céus se abrem Enquanto você adora O Senhor Ele cuida Ele cuida Quem sabe Josué Ele olha Quem sabe Ele se sente até forte Ele levanta Quem sabe Ele sai da tenda Mas ele olha Para fora O que que tem Jordão Aí ele volta meu pastor Quem sabe ele olha para o pai Deus Jordão está aí O que eu vou fazer? Aí Deus brada no céu e não fala Santifica o povo Porque amanhã Amanhã Glória O que é teu está reservado Porque Deus já deu ódio Ao teu respeito O que Deus te prometeu Ele cumprirá na tua vida Glória a Deus Glória a Deus Deus é lindo Glória a Deus Às vezes a gente se sente incapaz Nos momentos que nós vivemos Nós nos sentimos incapaz Nós nos sentimos igual o Gideão Eu sou o menor da fé Está lá no lagar Como diz o nordestino Com o olho no peixe ou com o gato Porque a qualquer hora os medionistas podiam subir E levar tudo Mas ele estava fazendo o que? Malhando No 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 Deus Ele te vê Ele te olha Quer saber o que é mais lindo? Ele te observa a todo momento As vezes Tiago A gente acha que nós estamos só E o anjo do Senhor está do lado assim Falando Não meu céu Está difícil Mas está adorando Não tem nada para comer Mas está adorando Está desempregado Mas está adorando Ei, peraí Eu vou usar Vai lá Levanta você Vai lá Leva algo Porque Ele está me adorando Em meio a todos os problemas Ele está me adorando Ouvimos isso domingo aqui? Um dado momento da minha vida Tínhamos cerca de Oito para nove anos Meu pai Ficou enfermo Foi internado Minha mãe não trabalhava Acabou o gás Tinha arroz Mas não tinha o gás Tinha o feijão Mas não tinha o gás Acordamos uma segunda-feira A mãe falou assim Nós vamos orar E depois nós vamos comer E eu falei Comer o quê? Dobramos o joelho Como de costume Mãe lá Nos pés da cama Eu de um lado Pastor Jesus E o que era pequeno Ela deixava lá Porque era pequenininho demais Primeiro dia nós oramos A mãe falou assim Tem um pão ali E tem quissuco Alguém sabe o que é quissuco aqui? Diz que aquilo era mancha pulmão Primeiro dia Paulo Nós comemos Pão Francisco Nós comemos Tranquilo No outro dia Nós levantamos A mãe falou Nós vamos orar pelo pai E depois nós vamos comer Pão dormido Já não estava mais Já estava um pouquinho duro No terceiro dia O pão já estava duro E a mãe levantou E falou assim Nós fomos orar Porque Deus Dá a resposta Eu dobrei o joelho Na cama E eu falava Senhor Sara o meu pai Eu não aguento mais Sara ele Antes de levantarmos Da oração Porque colocou o sagrado Ou consagrado Não tinha o que fazer Alguém bate na porta Irmã Maria A mãe vai Abre a porta Pois não Olha eu estava em casa Desde segunda-feira O Espírito Santo de Deus Me incomodava Para trazer um gás Para a senhora Está aqui Pode usar Ele é fiel Ele te conhece Na essência E ele manda a resposta Para a tua vida Não pare Não desista Insista Porque ele é O nosso provedor Eu nunca comi Um feijão parroz Tão gostoso Na minha vida Naquele dia A lei O anjo chega Diz a Bíblia Diz a Bíblia Que ele estava Embaixo de uma árvore Não é isso Olhando para Gideão Gideão passando Um perrengue danado E o anjo Olhando para ele O mais interessante É que o anjo Pode olhar para ele E falar assim Deus é contigo Varão Deus é comigo Como assim Quantas vezes A gente fala Isso O Senhor Tu é comigo Por que eu estou Passando por esse momento Quem sabe Aqui Nosso reverente Está aqui do lado Está com os problemas Quem sabe O Senhor Eu te sirvo Eu te adoro Por que eu estou Passando por isso Nada é Por acaso Na nossa vida Tudo é Algo para a gente Aprender mais Para a gente Se prostrar mais Mas a gente está Mais diante Da presença Daquele que tudo pode Aleluia Tudo que vem fácil Vai fácil Mas quando nós Sofremos um pouquinho Para conseguir Nós damos Vamos ver Mais valor Valorizamos mais Aí olha o que Gideão fala Se Deus é comigo Por que a gente está aqui E os nossos pais Que saíram do Egito O que aconteceu Mas quem vira as costas Não é Deus Para nós Somos nós Que viramos as costas Para Deus Hoje eu estou legal Vou na igreja Não Vou não Vou deixar para ir amanhã Nós só procuramos Quando nos convém Quando a palavra Você vai dizer A senhora Os verdadeiros Adoradores Me adorarão Em espírito E em verdade Aonde quer que eu esteja Eu sou um adorador Aonde quer que eu esteja Eu estou exaltando E bendizendo O nome daquele Que vira E que reina Para todos E vocês sabem O desfecho de Gideão Escolhido Por Deus Vamos tomar Pima da frente Minha hora já foi A Bíblia vai falar De uma menina Que ela estava Foi cativa Lá na casa de Namã É isso mesmo É A Bíblia não diz Isso é conjecturando E um pensamento meu Quem sabe a família dela Foi decimada Quem sabe os pais Morreram Porque diz que quando eles entravam Eles faziam estrago Mas aqueles que eram Mais simpáticos Assim igual O Tiago Aí eles falavam assim Não, esse bem Foi assim que foi escolhido Lá na Babilônia Você vai Você vai Não, você é um pouquinho feio Você fica Você vai Você vai Você fica E nessa investida Uma Menina Vai parar Na casa de Namã Como escrava Ela sai da casa Da parede dela É arrancada E é colocada Em um lugar Que não tem nada a ver com ela Kédia Se fosse você O que você faria? Eu quero que esse cabra murra Quem mandou me arrancar Da minha casa Da minha terra? Porque Namã A Bíblia diz que ele era Leproso Em Israel Havia uma lei Que o leproso Não poderia ficar lá Tinha que ficar separado Mas as outras nações Eram diferentes Namã A Bíblia vai dizer Que ele era um homem Do alto escalão Ele era um homem De confiança do rei Ele era um homem Que ele falava Vai O soldado ia Volta O soldado voltava Ninguém olhava Para a aparência dele Mas quando ele chegava Em casa Que ia se trocar A mulher olhava E falava Meu esposo é leproso E aquela menina Começou a observar Quem sabe o primeiro O segundo O terceiro dia Quem sabe passa um mês Não sei quanto tempo Porque a Bíblia não diz Mas tem um dia Que ela chega E diz assim Ah se o meu Senhor Estivesse lá Em São Maria Com certeza Eu não sei o que está acontecendo Na tua vida Eu não sei o que acontece No teu trabalho Eu não sei o que acontece Na tua família Mas o que Deus Fala pra mim hoje É que foi Deus Te colocou Naquele lugar Porque tem algo extraordinário Pra fazer lá Através de você Então faça Tudo que Deus Tem colocado Na tua vida Pra fazer Ela poderia amaldiçoar Aquele homem Mas ela traz Uma palavra De bênção Pra ele Mesmo cativa Ela te veja Ela te veja Amaldiçoar Ela abençoa Escolhida Para abençoar Outra vida A pergunta é Dentro da tua casa O que você tem sido Para os teus pais O que você tem sido Para a tua esposa Para o teu esposo O que você tem sido No teu trabalho O que você tem sido Lá na faculdade Lá na escola Onde ninguém te vê O que você tem sido Meu Deus Olha a Jesus E o Senhor está dizendo Eu quero te usar Eu quero te usar E vocês sabem O desfecho dessa história Porque através dela Na mãe Ele fala assim Eu vou levar um pouquinho Dessa terra E a partir de hoje Eu vou adorar A esse Deus Adore aonde você estiver Seja você Aonde estiver Crente não pode Usar uma máscara Na faculdade Eu sou uma coisa Na escola Eu sou outra No trabalho Eu sou outra Não Eu tenho que ser O que sou Aonde eu estivei A palavra do Senhor Vai dizer Se me falha a memória Os felipentes Eles não precisavam Falar Ou a própria vida Era um testemunho Fiel Que Deus era Na vida deles Então nós precisamos Ser testemunhos Fiel Daquilo que Deus É na nossa vida E existem pessoas Que vão mudar Através de você Teu jeito de ser Teu caráter Teu modo de andar Teu modo de falar Porque a menina Porque a menina Estava lá Mas ela não esqueceu Do Deus dela A menina Estava longe Mas não esqueceu Do que aprendeu Então vamos Colocar em prática Aquilo que Deus Tem Reservado Para nós Aleluia Oh glória Oh eu sinto a presença Do Senhor Eu sinto Aleluia 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 A Bíblia vai falar Que Esther Era uma simples Jovem Vamos colocar assim Uma jovem Adolescente Pode falar isso Adolescente Estava na casa Do tio Tio primo Adoteu Só que um dia Parece que teve um problema Lá no palácio O rei queria Mostrar A beleza Como que é o nome De Bastil E a mulher foi Foi guerreira Eu não vou Quero ir Aí diz que o rei Destitui ela E com os conselhos Que foi lhe dado Ele vai procurar Uma outra Rainha Uma outra esposa E vai dizer Que a história Que Há um cenário Preparado Para que Esther Seja inserida Nele Porque ela nem Poderia ser Porque ela Não era ela Daquela Linhagem Daquele povo É tanto que Marga O que eu olho Para ela Não fala quem você é Quem é a sua terra Não fala nada Mas vai Diz que Quando ela chega ali Os eunucos Olham e falam assim Você é Diferente Não é igual As outras Tem graça Em você Você já passou Em algum lugar E alguém olhou Para você E falou assim Tem alguma coisa Diferente em você Você não é igual Os outros não E elas passaram Por um momento De purificação Até se apresentar Ao rei E diz a história Que chegou o dia De elas se apresentarem Ao rei E foi uma por uma E tinha uma Certa situação Que se fosse E o rei não gostasse Voltava e não se apresentava mais Vai a primeira Vai a segunda Vai a terceira Chega a vez De Esther Conjeturando aqui Porque também A Bíblia Não vai nos Nos dizer Mas elas Estavam em um lugar Ou quem sabe No quarto De Vasti E no quarto De Vasti Tinha tudo Que era dela Quem sabe Seus vestidos Suas joias Tudo que ela gostava De usar Mas para se apresentar Diante da presença Do rei Eu preciso Me abster De muitas coisas E diz a Bíblia Que ela vai Quem sabe Simples Também não fala muito Mas se não me falha A memória Um dos eulucos Fala com ela Não, você tem que levar Alguma coisa Você precisa Levar alguma coisa Perante a presença Do rei E ela Se não me falha A memória Ela pega Azeite É isso mesmo Algo assim E ela vai entrar Diante da presença Do rei Porque não adianta Assim Belezar tudo Para entrar Na presença Do rei Mas quando você entra Aleluia 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 Com humildade Simplicidade Com quebrantamento Com coração Quebrantado E comprido A palavra Diz que o Senhor Não dispôs Aleluia Não adianta Entrar na presença Do rei Com as coisas Do mundo O que é de vasto É dela Não serve Para você Deus tem algo Melhor Para a tua vida Se eu terminar Já passei Cinco minutos A Bíblia Diz que Um belo dia Deus olha Para Samuel E na conversa Fala assim Até quando você Vai ter dó De saúde Sendo que Eu já O Rejeitei Vai até a casa De Gessé Porque eu Já escolhi Dentre os filhos Dele Um Só que Quando chega Na casa De Gessé Só está Os bonitão Lá Aleluia Só está Os pomposos Lá Gessé Samuel olha Ele diz assim Certamente Está aí O futuro Rei de Israel Porque pelo jeito Os camaradas Eram bonito Mesmo É aquele Que as meninas Olhavam assim E falavam assim Quero casar É para casar Mas toma cuidado Quando está dentro de casa Não trabalha não Dá muito cuidado Dá muito cuidado Com esse negócio A Bíblia A Bíblia diz Que passa o primeiro Passa o segundo Passa o terceiro Acaba Bão Aí Deus Olha e fala assim Olha Tu 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 olha Mas eu olho Pro Coração Olha pro coração Mas Deus não A souber não Viu Atenção Coração Quebrantado Coração humilde Aleluia Aí quando acaba Quem sabe Samuel Ele diz assim Deus falou pra mim Vim aqui Que tinha um cabra Bão aqui Cadê os cabros Aqui Aleluia Aí Samuel Olha pra Gisele Passa o Miguel E fala assim Acabou os manseiros Cadê os meninos Aleluia Aí Gisele Fala assim Sabe o que é Samuel Falta o menor E onde está ele Trabalhando Não está deitado na rede não Está trabalhando Está lá Então manda chamar ele Porque nós não assentaremos a mesa Até o cheiro Quem sabe você tem sido desprezado Mas Deus não te desprezou Quem sabe você olha E as pessoas não te dê nada Mas o que importa É que Deus Ele olha pra você E te conhece na tua essência Chamou pelo teu nome Te escolheu desde o ventre da tua mãe Para um propósito na sua obra Deus Ele vai preparar Um cenário Para te colocar nele Para que o nome dele Seja glorificado Na tua vida Bastou Mas olha Eu estou cansado Eu não sei mais O que fazer Não esquenta a cabeça não Descansa Como diz o menino Que veio aqui E ele fala Aquele versículo que diz assim Em paz Eu deito e durmo Porque o Senhor Me sustenta Acabou Deus vai incomodar alguém Ao teu respeito Quando o Davi chega Vocês sabem a história Ele é um irmão Mas eu quero terminar Essa palavra Dizendo que um dia Na história de Esther Diz que o rei Ele Ele Acorda e fica Meio Ocupado Não consegue dormir mais Aí ele levanta E pede para que leiam As crônicas Para ele E começam a se ler Falar 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 Daqui a pouco Chega na história De Marmoquil Que ele tinha feito E ele fala O que foi que fizeram Para esse homem Aí olha lá Tiago Diz assim Olha Pelo que está escrito Aqui Não fizeram nada A pergunta é O que se faz A um homem A quem o rei Quer Agradar Oh aleluia Presta atenção Não importa De onde vai vir Não importa Quem vai ser Mas Deus Vai incomodar Pessoas Ao teu respeito Existem pessoas Que vão perder O sono Por tua causa Para que ele Te abençoe E quando ele chegar Receba Não importa De onde vem Porque é Deus Que está trazendo A resposta Que você Precisa Para tua vida Porque você É escolhido De Deus Para uma grande obra Aleluia Amém Deixa eu parar Que eu já falei Demais Para o meu tamanho Se coloca Roberto Pastor Por favor Vê se ainda tem As irmãs Vem mais aqui Para o corredor Por gentileza Se quiser vir aqui Na frente Também Pode vir Vê se ainda tem Vem mais aqui 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 Vem mais aqui